Música Fala galerinha do canal GeofonTV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal Ative o sininho de notificações e deixe seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o crescimento do canal E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera O paradão dessa semana foi formado por César Domitila Barros e Gabriel Tavares Confira como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação do Gabriel Tavares Muito bem, chegou a hora Quando eu terminar seremos 20, agora 20 de verdade E diante dos últimos acontecimentos faz-se necessário esclarecer algumas coisas Briga Desentendimento Discussão Treta Isso é inerente a qualquer convivência Acaba acontecendo Aí dentro e aqui fora Eu falo uma coisa que você não gosta Você faz uma coisa que me magoa A gente fica com raiva, os ânimos se exaltam A gente perde a cabeça, discute Fala o que não devia É do jogo É da vida Por mais que se tente evitar Acontece César e Domitila, por exemplo, estão naquele grupo de pessoas que fazem de tudo para fugir dessas situações Querem viver em paz com todo mundo E mesmo assim, já se envolvendo em brigas aí dentro Adianta fugir tanto? O estopim pode ser uma peruca É do jogo É da vida Agora Uma coisa totalmente diferente É um relacionamento afetivo marcado por agressividade em palavras e gestos As pessoas envolvidas não se dão conta do que está acontecendo Vários episódios vão se sucedendo e elas não percebem A treta chama atenção Todo mundo vê logo que alguma coisa anormal aconteceu No relacionamento tóxico A agressividade, a grosseria é normalmente fazer parte da nossa vida No passado dizia-se que em briga de marido e mulher não se mete a colher Hoje mete-se a colher sim, rápido Antes que o pior aconteça Por isso eu dei aquele recado nove dias atrás Aquilo tinha que parar E aquele recado Caiu como uma bomba Na cabeça do Gabriel Independentemente da opinião que se tem sobre ele É inquestionável a força que o Gabriel mostrou Para assimilar esse golpe Havia uma situação que você, Gabriel, desconhecia Apesar do seu papel na história, você desconhecia Até agora você não sabe exatamente o que fez E de repente você se viu no meio de um furacão De repente tudo estava contra você Você sentiu uma vontade enorme de sumir Mas aguentou firme Apostando na ideia de que Quem erra merece uma segunda chance E não é assim que funciona? Ou quem erra está condenado para sempre Nunca mais vai ser perdoado Não tem direito a segunda chance Se a vida está seguindo numa direção Que a gente não deseja É um privilégio receber o alerta Para corrigir o rumo É para se agarrar a esse alerta E aproveitar essa chance Da melhor maneira possível Pagar pelos erros E seguir com a vida Como uma pessoa melhor Mas quanto tempo leva Para se poder dizer Que alguém aproveitou a segunda chance Que pagou pelos erros Aprendeu a lição Que mudou Será que nove dias são suficientes? Pelo menos para mostrar Que está num bom caminho Não há uma resposta unânime Mas nós temos uma votação O paredão de hoje serve Para botar um ponto final nessa história E seguir com o jogo Seguir com a vida Quem sai hoje é você, Gabriel Olá, galerinha Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários O que vocês acharam E comente aí Vocês gostaram do discurso Da Dogemit nessa iluminação? Comente aí Eu estrelhando todos os comentários E respondendo E não se esqueça De se inscrever no canal E deixar o seu like O seu like e a sua inscrição Ajuda bastante o canal JefãoTV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos Esse ano em 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau